Eu tenho 100 reais dentro dessa xícara, que represento, vou pedir até para a câmera se puder focar aqui, que represento o total gasto com previdência no Brasil. Desses 100 reais, seu presidente, vão para um dos quintis, aqui é como se fossem 5 pessoas, 5 pessoas, se a previdência fosse paga só as 5 pessoas, a segunda pessoa receberia o total de 11 reais. A terceira pessoa, que é a mais pobre, aqui são as 3, digamos, da média da população, 60%, dos 20% aos 80%, e aqui as mais ricas. A segunda receberia o equivalente a 17 reais. A terceira, o equivalente a dos 100 reais que eu tenho nesse pote aqui, 28 reais. E agora, senhor presidente, os mais ricos da população brasileira, os mais ricos, receberiam um total de 41 reais dos 100 que eu tenho aqui. Agora, lembra que eu falei que faltam os mais pobres, que são os primeiros. Sabe quanto sobram pela previdência atual para os mais pobres, senhor presidente, caros colegas e deputados? Sabe quanto sobram dos 100 reais do total que tem nesse pote, que é a previdência brasileira? Sobram uma nota de 2 reais e uma moedinha de 1 real. Essa é a previdência que o PT, o PSOL, a oposição defende. É a previdência que dá mais para os ricos e deixa os mais pobres da população com 3 reais. 41 reais para os ricos, 3 reais para os mais pobres. Esta é a atual previdência social, este é o modelo que nós estamos querendo reformar. Que não é apenas porque o déficit está tão grande, tanto se paga. Aliás, dos 100 reais do total dos gastos do governo, 52 vão para pagar a previdência. Aposentadoria. Saúde, senhor presidente. Saúde. 8 reais. Educação. Educação. 7 reais. Este é o sistema desigual que nós estamos enfrentando aqui neste parlamento. Tem que mudar. Não é possível continuar desse jeito. E aqueles que dizem que defendem os mais pobres, continuando a defender um sistema que gasta mais com previdência, três vezes do que o que se gasta com saúde e educação. Que gasta com os mais ricos 41% e com os mais pobres 3%. Tem que mudar. Quem não defende está fazendo a defesa dos mais ricos. E deixando os mais pobres a continuar com os míseros 3 reais que hoje...